Ferrou nenhum de São Paulo Ferrou zero pra nós aí, ô de São Paulo E aí de São Paulo, tem que ficar nessa daí com nós não, ô de São Paulo, valeu? Ficar nessa daí com nós não, vim tentar pegar, sabe como é que é que é? Espique, mano, não é fogo Tomar no cu, ô de São Paulo, vou entender legal não, pô Cê fica aí de guarda-chuva aí na porra do baile, maior calorzão, vai se foder Ficar nessa com nós não, calor desse nós tá bebendo Cê tira o homem indo pro baile e ficando levantando o guarda-chuva, tomara no cu, ô Sendo que nós não vêem não os vídeos não de vocês aí, malucão Ainda bem que nós é do Rio e minha carioca, tomara no cu São Paulo é carioca também, né? É nada Paulista, né? Paulista, é, então nós é carioca, o papo é isso, o papo é isso Paulista é maluco, usa roupa de time com a porra da roupa de dor É nóis, é nóis, ó